Salve, salve minha família, firmeza total, mano Seguinte, tô aqui pra mais um vídeo, tá ligado? Então, mano, não mostra o canal, se você gostar do conteúdo, já curte o vídeo Se inscreve no canal aí também, que eu tô postando conteúdo direto agora E é isso, mano, hoje eu tô com um conteúdo top, mano Um conteúdo muito louco, mano, que me ajudou muito pra enfeitar, incrementar meus beats, tá ligado? É um conteúdo que eu demorei até pra aprender, mano, na real Porque eu tentei aprender pelo YouTube, então colocava uns vídeos, às vezes falava umas coisas Às vezes falava outras coisas nada a ver Daí eu perdi uma parte dessa fita num vídeo, aí vinha, tinha que prender, terminar de fazer pra aprender Tinha que ir em outro vídeo, tá ligado? Então, mano, juntei tudo num vídeo só e tal Como você sampliar aqueles pedaços de música, né, mano? Shopping vocals, tá ligado? Que é separar os vocals, né, mano? Eu não sei como se pronuncia, né, mano? Se eu estiver pronunciando errado, não liga não O importante é que você tá aprendendo aí Então, mano, assim, basicamente o que que é? Você vai sampliar pedaços de vocal em cima do seu sample Pra incrementar, tá ligado? Vai enfeitar o seu sample, a sua base do sample Sua base de acordes, sua harmonia, né, mano? Então você vai ter que ter aí um sample de vocal, tá ligado? Pode ser qualquer música capela A capela você... Daí você me pergunta, onde que eu vou achar isso? Só ir no YouTube, mano Vai no YouTube e escreve É, tenta ver esses gringos que vem com mais qualidade É tipo Chris Brown, a capela Você vai achar vários, vários áudios dele lá Só a capela, tá ligado? Só a voz dele cantando Sem batida, sem nada Tenta colocar a capela estúdio Coloca o nome do artista A capela estúdio Que daí aparece o... Só a voz em alta qualidade, tá ligado? Então você vai baixar E vai ter aí um sample de vocal Que você pode usar qualquer pedacinho ali, mano Pra você incrementar no seu beat A hora que você quiser, demorou? Então vamos lá pra tela É o seguinte É... Eu pensei, mano Eu vou fazer no meu... Onde eu normalmente faço Tipo assim, onde eu normalmente faço É o sample do próprio Logic Que aí vocês não vão ter aí, né, mano? Quem não tem Logic não vai ter Então eu vou fazer... Então eu vou fazer no Logic Tá ligado? Porque o Logic é um... É um VST acessível Pra todo mundo Você consegue baixar grátis É... Consegue craquear aí Fácil Tem vários vídeos no YouTube Explicando também como craquear Fica mais acessível pra todo mundo Demorou? Vamos lá Sem enrolação Abri o Logic aqui Num canal de mídia aqui Faz de conta que eu já tenho O meu beat Passo Eu vou incrementar agora Com um sample Então o que a gente vai fazer, mano? A gente vai vir Vai pegar o sample E arrastar Esse sample É um sample que é Uma música do João Liacho Que eu gravei Artista da Nagando Meu selo musical Arrastou aqui pra dentro Ele vai criar sozinho Essa... Esse instrumento aqui Tá ligado? Se você apertar o seu teclado aí Já ele já vai tocar o sample Ó Entendeu? Quanto mais agudo aqui Mais pra baixo no teclado Mais agudo e mais rápido Mas não é isso que eu quero, né mano? Então eu vou apertar aqui, ó Nessa ferramentinha Aqui em cima Do lado direito Tá ligado? Apertei E eu abri isso aqui Abriu isso? Eu vou apertar em aqui, ó Wave Editor Morou? Então eu apertei aqui Abriu Vou vir aqui Wave Editor Aqui tá meu sample, mano Tá ligado? Então primeiro eu vou pegar O que eu vou querer usar dele Vou tirar o que eu não... O que tá me atrapalhando aqui Tá ligado? Então vamos ouvir aqui, ó E eu não sei porquê Mas com você Minha mente Perde a linha Os seus olhos O seu beijo Só... Beleza Só naquela primeira frase Eu já consigo pegar Alguns pedaços Que eu faço o beat Tá ligado? Então eu vou deletar Todo o resto aqui Só pra não me atrapalhar Eu vou clicar aqui Em sample editor Tá vendo? Aqui embaixo Aqui, ó Clico Beleza Seleciono o que eu não quero E aperto aqui Delete Simples, mano Só clica E arrasta Ele seleciona Vem aqui e deleta Deixa eu deletar Essa introduçãozinha aqui também Que é um silêncio Tá vendo? Delete Esse final aqui também Que é só um Eu delei Dessa frase Deletei Beleza Ficou aqui Então o que a gente vai usar, mano? Vamos ouvir E eu não sei porquê Mas com você Minha mente Vou usar esse quê? E eu não sei porquê Mas com você Minha mente Perde a linha Nha Esse nha também E o mente aqui, ó Tipo assim Você tem que pegar Uns pedacinhos Que você acha interessante Tá ligado? E daí você pode até aproveitar O resto da frase Porque vai tudo junto Eu vou te mostrar agora Você vem aqui nesse botão Aqui, ó Grid E liga Ligou Pode ser que esteja aqui no fix Você clica aqui em alto E aqui você vai selecionar Onde ele vai cortar Tá vendo? Então você deixa no mínimo Aqui que a gente vai fazer na mão Então vamos lá O porquê E eu não sei porquê Mas com você Minha mente Perde a linha Aí eu apertando com o botão direito Aqui nesse cinzinho Aqui em cima Nesse espacinho pequeno Eu crio outro negocinho Outro gridzinho Pra mim cortar Tá ligado? Então Vem aqui Vai ficar esse pedaço aqui Quê Tá ligado? E eu não sei porquê Mas com você Minha mente Agora o mente Vou fazer a mesma coisa E eu não sei porquê Mas com você Minha mente Perde a linha Minha 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 O botão direito Ele cria o negocinho E aí vai até o final Já tem um aqui no final Beleza? Por exemplo Quando eu jogar no teclado Ele vai tocar tudo esse Então uma tecla vai tocar esse pedaço Outra tecla esse pedacinho Que eu realmente quero Outra esse Outra esse Aí a gente vai achar lá Beleza? Então Beleza Separei o que eu quero O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Mapping Editor Ele vai abrir esse teclado aqui Esse aqui é o meu sample Tá ligado? Ele já tá até selecionado Então Tá com o Mapping Editor aqui E se eu arrastar pra baixo Tá com o Wave Editor aqui Que é onde a gente tava E o que a gente vai fazer? A gente vem aqui em Sync Slice Clica nesse Drag Mid To Host Não sei falar inglês Não sei falar inglês Tá ligado? E vamos clicar e arrastar Lá pra cima A gente vai tá arrastando Todo o sample que a gente cortou Lá pra cima Beleza? Então clica E arrasta Ele vai Vocês podem subir com o Mãozinho aí E solta aqui Pronto Ele veio todo picotado aqui Beleza? Então se eu tocar Essa tecla Vai tocar esse pedacinho Que é aquela primeira Tá ligado? E eu não sei porquê E eu não sei porquê É o E que a gente queria Beleza? Eu vou apertar aqui No vazio Pra parar de selecionar tudo Vou pegar isso aqui Botão direito Cut zone Só pra sumir isso aqui Daqui Vou pegar Tudo que eu cortei Eu vou arrastar lá Pro primeiro dó O C1 Tá ligado? Aí você vai lá No seu teclado No C1 Tá vendo? Mas tá vendo Que tá tocando Uma em cima da outra Quando eu toco Eu não quero isso Eu quero que Quando eu toque Tocar de novo Na sequência A primeira nota Que eu toquei Pare Entendeu? Então a gente vai subir lá Vai vir aqui em cima Então vamos vir aqui Em Max E vamos colocar 1 Então vai tocar Uma nota por vez E eu não 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 Aí por exemplo Eu posso mexer Em cada nota separada Eu seleciono uma E aqui em cima Eu tenho as opções Pra eu mexer Tá ligado? Então eu posso Deixar ela mais aguda Aumentando o tune Dela aqui Então eu vou aumentando Estou apertando E tocando Beleza? Aqui eu posso mexer No pan Jogar pra um lado Do fone Ou pro outro Aqui no volume Posso deixar Uma mais alta Do que a outra nota Essa nota Eu vou abaixar Por exemplo Porque daí você vai achar O tom do seu beat Entendeu? No que se já tá gravado Fora eu mexer Cada nota individual Você pode mexer Ela no conjunto delas Você vem aqui pra baixo Podemos fechar Esse Wave Editor Já que tá aberto Aqui ó Fecho Vemos aqui pra baixo Que a gente mexe Ela no geral O tune dela Então por exemplo Eu aumentei o tune Mas eu aumentei De todas as notas Então Fora isso Eu posso deixar Ela em reverse Reverse de trás Pra frente Ele fala Eu não sei porquê Eu não sei porquê E corta né Isso aí de trás pra frente Você tem várias opções Então tipo assim Vou dar uma mexida aqui Ver o que eu consigo Achar aqui Por exemplo Como se eu fosse fazer um beat Agora do zero Demorou? Então família Mexendo 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 Cheguei nisso aqui Tá ligado? Que que eu fiz Peguei aquela primeira frase Que é Que que eu fiz nela Vim aqui Aumentei aqui o tom Como que eu cheguei nisso? Eu fui testando Entendeu? Pra fazer um Bagulho da hora Aí depende do seu Sempo original Da sua harmonia Do seu teclado Do beat né mano Você tem que achar No tom do teclado Da base do beat Aí que que mais eu fiz? No geral aqui Eu deixei a velocidade normal Aumentei o tune um pouquinho Pra deixar mais fininho ainda Entendeu? Metei cinco pontinhos aqui Ó No Na afinação Então Aí tipo assim Eu fui brincando aqui Fiz aqui ó Aí eu posso brincar Na hora de gravar né mano Eu fiz mais ou menos Só pra vocês entenderem aí E ter uma noção De como se faz Mas imagina a bateria Entendeu? Aí a gente vai brincando Fazendo até ficar Um bagulho da hora Então eu posso fazer isso Com qualquer sempre Com qualquer fala Com qualquer frase Com qualquer coisa Tá ligado mano? Então é isso minha família Se vocês gostaram Eu queria te falar agora Sobre um treinamento Que eu tenho Tá ligado? Um treinamento Pra beatmaker Chama Beatmaker 1.0 E é o primeiro link Aqui na descrição Se você se interessar mano Se você quiser aprimorar Seu beat Tá ligado? Se você não sabe fazer beat Tá aprendendo agora Ou se você já sabe E quer melhorar os seus beats Tá ligado? Clica aí no primeiro link Pra você ver É um treinamento Com um monte de vídeo mano Um monte de vídeo Que eu ensino A você A criar seus beats E mostra a maneira Que eu faço isso Tá ligado? Que você pode pegar Várias técnicas Que eu aprendi Com os cursos gringos E eu aplico no meu beat hoje Então lá eu ensino Várias coisas que eu faço Que você pode pegar Pra fazer no seu beat Não importa o programa Que você usa Não importa o jeito Que você faz Você só pode agregar No seu beat Tá ligado? Então é isso mano Se você tem interesse Clica aí Não se esquece também De inscrever no canal aí Deixa sua dúvida aí No comentário Deixa um joinha aí E tamo junto Demorou? Valeu! Tchau!